A esposa do médico e influenciador Paulo Muzzi postou uma foto com um amigo em seu Instagram com a seguinte legenda Lembra que eu falei que tenho filhos grandes adotados? Registro de um dia desses na varanda de casa Eu e Rubão juntos desde a primeira vez que ele bateu na minha salinha de estagiária de nutrição interessado em se cuidar melhor Ele passou a ir me buscar no carro pra eu não andar sozinha na rua ou esperar comigo o táxi na hora de ir embora Porque não queria que eu ficasse na rua sozinha O post causou polêmica nas redes sociais O público começou a chamar Muzzi de corno Olha só o que estão comentando no Twitter Paulo Muzzi! Isso não cheira bem Muzzi perdendo a paciência devido aos caras chamando ele de corno Depois dessa publicação muito carinhosa da esposa dele pro cara De fato, no fundo ele também pensa que já foi traído Por isso esse descontrole com a galera É Muzzi, ninguém escapa KKKK Outro vídeo que causou burburinho nas redes sociais sobre a história de Paulo Muzzi e sua esposa Foi o trecho de um podcast Que viralizou no Twitter Nesse trecho, Muzzi fala sobre um personal trainer que estava treinando a sua esposa e a pegou pela cintura O que também colaborou para os internautas chamarem o influenciador de corno Confira o vídeo A Roberta ela treina hoje comigo Mas por exemplo, a primeira vez que ela foi treinar comigo Mais de 10 anos atrás Cara, isso eu não faço Isso eu não quero Isso eu não vou Falei, ah é Liguei pro Ziad, pro Rogerão Falei, mãe E aí? Não, tô treinando aqui, a Beto Essa magrela tá dando problema Eu assim, não, só vai treinar Tô colando Papo reto Deu 20 minutos, tava lá E aí magrela, vamos agachar Aí ela Pi, 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 pi Não, agachar Aí cara, ele colocou ela no rack de agachamento, né Ela começou Eu não sei E jogar o cabelo Ele segurou ela pela cintura Deu dois tapas na costela dela Assim, tá com medo porque veio Vai, agacha Cara, ela ficou quieta Fez uns 10 movimentos Assim, levantou Não sei se ela tava mais branca de medo Mais vermelha de cansada Ela olhou pra Descanse aí que a gente vai mais uma Cara, mas foi assim Um treino liso Eu não ouvi a voz da Roberta Ela fez uma caretinha tão bonitinha Que eu tenho vontade de morder ela E arrancar um pedaço dela Nossa, que coisa difícil Toda essa repercussão deixou o médico revoltado E ele fez um grande desabafo em seu Twitter Paulo Musi tweetou A dura verdade é uma só Quem tem O grande e grosso Dinheiro e atividade Não acorda cedo pra falar da mulher Ou da vida de ninguém Mas sofrer não tendo estas coisas Não dá direito de ofender quem tem Muito menos impede Que quem tem Não devolva a gentileza Acho ótimo Tais provocações e ofensas Já identifica-se rapidinho Quem tem aparelho pequeno Fino Tá baixo no caixa Não tem o que fazer da vida E faz questão de mostrar publicamente o que é Essa carapuça é a mais antiga da humanidade E surpreendentemente Gente que se acha moderna Continua usando mesmo digitalmente Para quem concorda com o comportamento Continue então Bora ver onde isso vai dar Para quem não concorda Responda Não deixe barato Devolva o desconforto Quem é xingado já se acostumou a viver nisso Vale a pena ver se quem xinga é Um usuário comentou Muuu Musi respondeu Não adianta chamar sua mãe aqui Ela tá ocupada Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E Até a próxima Tchau